Sim, meus queridos irmãos africanos, vocês têm um Papa, a palavra Papa, ela é originada do latim e significa papai de uma forma carinhosa, vocês têm sim um Deus que ama vocês, vocês são muito amados por Deus e a visita do Santo Padre, o Papa Francisco na terra de vocês é um presente de Deus misericordioso, porque o Papa com esta idade avançada, com tantas dores, de dificuldades, de locomoção, ele fez questão de estar aí, que maravilha, que momentos históricos, o último Papa aí, Halcongo, foi o Papa João Paulo II, que emoção, que alegria poder ver essas pessoas aclamando, se juntando ao Santo Padre, o Papa para celebrar, o nosso Deus, um Deus que olha por todos os seus povos, sem distinção de cor, de raça, de idade, de credo, mas é um Deus que olha de maneira especial por aqueles que mais sofrem, e aí está o Papa Francisco, que maravilha, que bênção, eu peço perdão a Deus por tantas pessoas aqui na internet, julgando o Papa Francisco, falando mal do Papa Francisco, que triste, rezem por ele, ele não merece o nosso julgamento, se ele está fazendo alguma coisa que não agrada a Deus, que não seja, rezem por ele, nós precisamos ser igreja, nós precisamos ser unidos. Eu faço um apelo, quem é contra o Papa Francisco, abandonem a igreja católica, a nossa igreja nasceu com Jesus Cristo, e ele falou, tu és Pedro, e sobre essa pedra, coloca a minha igreja, a nossa igreja está alicerçada, na pedra que é Francisco, o nosso Papa, se alguém não aceita o Papa, vai para a Assembleia de Deus, lá não tem Papa, vai para Deus e Amor, lá não tem Papa, vai lá para o Edir Macedo, lá não tem Papa, a nossa igreja nasceu de Jesus Cristo, e o Santo Padre e o Papa é colocado por ele.